Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo de recebidos lá da loja New Chic. Pra quem me acompanha já sabe que vira e mexe eu tô recebendo aí algumas coisinhas da loja, eles me dão um valor, eu entro lá no site deles e pego as coisas aí que eu mais gosto, geralmente eu pego coisas voltadas pra casa ou até mesmo pra costura, tá? É uma loja da China e eles vendem de tudo, eles não vendem só coisa pra casa, tem até máquina de costura, mas tem roupa, sapato, tem de tudo no site deles, chega super rápido. Gente, ó, pra quem me acompanha lá nos stories viu que esses tapetes já tinham chegado pra mim faz tempo, esse tecido aqui também eu nem mostrei, mas já tinha chegado, eu só tava aguardando chegar essa gola aqui pra mim vir gravar o vídeo pra vocês e chegou assim, os tapetes foram os mais rápidos, chegou em uma semana, eu não paguei imposto em nada, chegou tudo aqui na minha casa, não fui taxada, tá? Então, vocês, pra quem, como eu disse, pra quem me acompanha lá no Instagram já até viu esses tapetes, né, que eu já estou usando eles, tá? Bom, eu vou mostrar aqui produto por produto pra vocês e vai ter, eu vou, esse tecido aqui que eu peguei, a gente vai fazer uma costura com ele, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui tudinho pra vocês e no blog tem fotinho de tudo, tá? É, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, mas, gente, pode comprar, canilchica é super de confiança, chega super rapidinho aí na sua casa, eles mandam de um jeito que você não é taxado, então, pode ficar tranquila que eles enviam de um jeito que a gente não é taxada. Bom, então, chega de falar e eu vou mostrar agora peça por peça pra vocês e vou falar também o que a gente vai fazer com este tecido. Vou começar mostrando esses dois tapetes, eles estão dobrados, os dois são do mesmo tamanho e tem várias cores lá no sapato, site deles, eu que escolhi um rosa e um azul, é, eu peguei um rosa, só que eu achei que o rosa veio muito clarinho, apesar de ser lindo, vai sujar muito rápido porque eu tenho bicho, mas eu amei, eu já tô usando, eu coloquei do meu lado da cama, que é onde a gente não passa muito, eu coloquei um de cada lado da cama, porque agora no frio é ótimo, olha como eles são grossos, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, tá vendo? Olha, ele é bem peludinho e tem várias cores, gente, apaixonada, é uma delícia o pelinho dele. Meus gatos estão se divertindo. Embaixo, olha, ele é antiderrapante, tá vendo? Ele tem esses negocinho que cola no chão e os dois são do mesmo tamanho, eu peguei o rosa e o azul, o azul já fica na parte onde a gente mais passa, tem até pelo aqui de gato, porque eu já estou usando, já tem umas duas ou três semanas que eu tô usando, porque o que mais demorou pra chegar foi aquela gola, mas mesmo assim acho que deu um mês tudo pra chegar, chegou muito rápido e eles mandam tudo separadinho e a gente não paga imposto, tá? Olha, mesma coisa, temos aqui algumas sujeirinhas no tapete, porque tá em uso, olha isso, meninas, olha, ele é alto, ele é fofinho. Gente, eu amei esses tapetes aqui, já quero mais um de cada cor, só que agora eu quero cor escura, tá? Esse azul ele é escuro, mas é uma cor bem viva, olha ele. Esse rosa já é um rosa bebê bem clarinho, eu peguei, então, esses dois tapetes que eu já estou usando, estou amando e achei a qualidade top, né? Como todas as coisas da New Chic que eu pego sempre me surpreendem a qualidade, já vai voltar já pro chão do quarto, porque eu só tirei pra gravar aqui pra vocês e já vai voltar lá pro chão do quarto. O próximo item é esta gola de gripe, que é aquelas golas que a gente coloca nas peças de roupa, tá vendo? Eu peguei pra dar o valor e ela foi super baratinha, eu não me recordo o preço que eu paguei nas coisas, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar que direciona você direto pra ir pro site deles, tá? E a gente vai fazer uma customização com esta gola, olha a qualidade dessa gola. Maravilhosa, gente, apaixonada, ela tem um brilho, olha, dá pra vocês verem que ela tem um brilho, olha que linda. Então, este daqui também vai ter um vídeo de customização no canal, tá? Em breve. E agora, o próximo e último produto, que foi este corte de tecido, olha o tanto que vem. Gente, vem tecido pra caramba, é um linho. Só que quando eu comprei, eu confesso que eu achei que era pra fazer roupa, porque eu adoro linho, né? Pensei até em fazer uma calça, só que ele é mais pra artesanato. Ele já vem todo entretelado, olha só. Então, ele é durinho. Eles colocam o entretela mais firme atrás e deixa o tecido mais firme. Então, ideal pra fazer artesanato, pra fazer cortina, pra fazer capa de almofada, capa de travesseiro, aquelas pra você deixar de enfeite. Gente, dá pra fazer tanta coisa? Inclusive, vou querer aqui que vocês falem pra mim o que vocês preferem. Gente, eu estou pensando seriamente em fazer... Dá pra fazer uma cortina... Olha que lindo, uma cortina de linho, ó. Eu estou pensando em fazer uma cortina ou capa de almofada. O que vocês preferem? Cortina ou capa de almofada? Eu vou fazer um dos dois aqui com vocês. Então, me deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês preferem, tá bom? Eu confesso que eu prefiro a cortina, sem querer influenciar vocês. Eu estou precisando de uma cortina pra minha cozinha e eu acho que vai ficar linda. Eu adorei essa cor. Então, me falem aqui embaixo o que vocês preferem, tá bom? Cortina ou capa de almofada é pra mim gravar o vídeo pra vocês. Se eu tivesse pegado dois cortes desse, dava pra fazer até uma cortina pra sala, tá vendo? Porque, ó, ele tá dobrado. Ó, ele tá dobrado ao meio. Mas um só é pouco. Até dá pra minha janela, né? Quer ver? Deixa eu ver quanto que tem de largura. Ele tem de largura... Ele tem um metro e meio de largura. E minha janela é pequena, então até daria, mas não vai ficar fofa, né? E de... Vamos ver quanto de tecido veio que eu nem medi, né? Vem dois metros de tecido. Então, ele tem dois por um e meio. É bastante tecido. Então, como eu disse, dá pra gente fazer bastante coisa. Este é um corte. Você não seleciona a quantidade, você seleciona por corte. Então, eu peguei uma peça. Uma peça dele é equivalente a um pedaço de tecido de dois metros por um e meio de largura. Que é bastante tecido. Como eu disse, se eu tivesse pegado dois cortes desse, dava pra fazer uma cortina bem bacana pra colocar na sala. Olha que linda pra colocar na sala, no quarto. Eu também tô precisando de cortina pro quarto. Então, ficaria lindo. Mas como eu só peguei um, eu acho que eu vou fazer pra cozinha. Porque a da cozinha, a altura dela é menor. Então, dá pra mim deixar ela bem fofona. E este tecido, ideal, né? Porque como ele é entretelado, vai ficar aquela cortina mais firme. E também, olha, ele não é nem um pouco transparente, tá vendo? Apesar dele ser claro, eu acho que vai dar uma boa bloqueada no sol. Porque entra sol ali na janela da cozinha. Às vezes, eu tô fazendo comida é muito ruim. Então, eu acho que vai ficar legal fazer uma cortina pra cozinha, tá bom? Então, eu vou ficar aguardando aqui sugestões de vocês. É votação, aliás, né? Pra ver o que vocês preferem. Então, foram esses os produtos que eu recebi lá da New Chic. Adorei, só pra variar, né? Quem que não gosta? Eu gosto pra caramba de coisas pra casa. Sempre tô comprando as coisas pra casa deles. Porque a qualidade é muito boa. Principalmente a partir de tapeçaria deles. Eu tenho muitos tapetes. A maioria dos meus tapetes aqui de casa são da New Chic. Eu lavo, coloco na máquina. Sabe aquelas passadeiras? Eu não sei se vocês lembram que eles me enviaram. Gente, eu coloco na máquina. Tiro, seco, volta pro chão. Então, a qualidade deles é muito boa. Eu adoro, tá? Pode comprar as qualidades. Ó, eu nunca comprei roupa deles, tá? Deles eu nunca peguei nada em roupa nem sapato. Eu pego mais coisas pra casa e corto e costura mesmo, ó. Mas, se você já comprou roupa, aí me fala o que você achou também, né? Vamos trocar experiências aqui. E eu adorei as coisas que chegaram pra mim lá da New Chic. Como eu disse, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários ou podem me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo pra gente estar fazendo ou a cortina ou as capas de almofada, tá bom? Então, vamos lá.